O sorriso da mulher nasceram as flores, canção cantada por Vicente Vecino para a casa esta, o Rio de Janeiro. Mulher, o seu sorriso, parece o seu grande altar, de Deus do amor, em que as estrelas me retor, cantar, sonhar, santificando a minha flor, no iluminar, nos olhos teus de um coração aberto em flor do teu mulher, toda a fragrância das orquídeas redolentes, cintilantes e grandios, a cintilar, a cintilar no céu de amor, em que o colá um poema, feito de beijos ao luar, o orenho de sincero aberto, o forte dos pombinhos vive sempre a rolar, a se vestirar, para a morte nos teus lábios, no doce encanto de magia, no alto, o carne, o peito deus, o do sorriso de nebria, cantina, mulher, o seu sorriso, parece o seu grande altar, de Deus do amor, em que as estrelas me retor, cantar, sonhar, santificando a minha dor, no iluminar, nos olhos teus de um coração aberto em flor do teu mulher, toda a fragrância das orquídeas redolentes, cintilantes e grandios, a cintilar, a cintilar no céu de amor, suspirar, solucor, contritoria, amargor, o cartil da desvisa, do amor, de adorar, de querer, não se perdi de amor, duplicar, implorar, com ardor e dulzor, o sorriso dos lábios de flor, e sentir o prazer de um de Deus, de verão, o amor, mulher, o teu sorriso, parece o seu grande altar, de Deus do amor, em que as estrelas me retor, cantar, sonhar, santificando a minha dor, no iluminar, nos olhos teus de um coração aberto em flor do teu mulher, toda a fragrância das orquídeas redolentes, cintilantes e grandios, a cintilar, a cintilar no céu de amor. Amém. Amém. Amém.